Não tô te ouvindo, me acompanhe É o Robertinho, tá? É mais uma Junto contra toda a bregadeira Aham, 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 aham Eu tô pressa, tamo junto Robertinho, ô Rap de sacanagem, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Veio com as ideias, querendo casar Eu disse, ei, novinha vai com essa ideia pra lá Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Casa é o caralho, eu não quero compromisso Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Que está mola com o trator, mas é lanchinho dos amigos Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique divulga só E o trator da bregadeira, segura a queimadeira A toda sacanagem foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Veio quais ideias, querendo casar eu disse Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Casar é o caralho, eu não quero compromisso Tu ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Foi o ocorrido, foi o ocorrido Ela ficou com meu parceiro, agora quer ficar comigo Quis namorar o Robertinho, mas é lanchinho dos amigos Aê, TL no beat, tá ligado? Patreza e Produções, daquele jeito E Efelipson, o melhor do som automotivo